Assim como o Inmetro já faz com as cadeirinhas infantis, agora é a vez de alertar o consumidor sobre os cuidados na hora de comprar o berço para os bebês. Um vídeo na internet traz dicas para evitar acidentes. A música ambiente indica que tem criança pequena nesta casa. E são duas, Eduardo de um ano e sete meses e Clara de três meses. Os dois irmãos dividem o quarto, cada um em um berço adaptado para a idade. Na hora de comprar, Vanessa, a mãe, deixou a questão estética em segundo plano. Priorizou o conforto, a segurança e a qualidade. Tem berço para tudo que é bolso. Você precisa escolher o melhor berço com maior segurança, conforme você pode pagar. Para prevenir acidentes com bebês e crianças a partir de 2014, todos os berços vendidos no Brasil deverão ser certificados pelo Inmetro. Esta é a garantia de que o produto atende a todas as normas de segurança. A partir de junho de 2014, os berços devem vir com o selo do Inmetro. Então é preciso observar que vem as instruções de uso. E para ajudar os consumidores a comprar berços seguros, o Inmetro divulga no YouTube um vídeo explicativo da série Faça Certo, com dicas sobre prevenção de acidentes com bebês e crianças nos primeiros anos de vida.